Bom de Bíblia começando o segundo dia da semana de disputa entre o Daniel e o William, ambos do Mato Grosso, aqui na segunda fase do Bom de Bíblia Centro-Oeste. No momento, o Daniel tem 550 pontos e o William 300 pontos no placar. Qual deles, ao final desta semana, terá mais pontos e segue sonhando com uma viagem para Israel com tudo pago? Para saber mais sobre essa disputa e as perguntas de hoje, só você ficando ligadinho com a gente aqui no Bom de Bíblia. Lembrando que no dia de hoje nós temos o quadro do Jogo da Velha. Eu sei que muita gente gosta desse quadro, então fique ligadinho para participar junto com a gente e responder as perguntas do Jogo da Velha também, além de outras perguntas e estudar a Palavra de Deus de maneira dinâmica e divertida. Eu vou fazer um rápido intervalo, 30 segundinhos e volto já. Já voltei do rápido intervalo aí de 30 segundinhos para continuar com as emoções e as perguntas do programa de hoje aqui no segundo dia da disputa entre o Daniel e o William, ambos do Mato Grosso. Estamos na segunda fase do programa, onde os vencedores da primeira fase se encontram. O Daniel ganhou a primeira semana e o William a segunda semana da primeira fase aqui do nosso programa e estão ainda sonhando com o prêmio máximo desta temporada, que é uma viagem para Israel com tudo pago. Deixa eu dar um oi para os nossos dois Bons de Bíblia mais uma vez. William, seja muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado, André. Muito bom estar com vocês de novo aqui. William, uma pergunta para você ali estudando os livros dos profetas menores, né? José e as Amalaquias, que é o trecho que a gente está estudando nessa temporada. Tem algum livro especificamente ali que te chamou a atenção? Como é que foi esse seu estudo? Engraçado porque é um livro bem conhecido que é Jonas. Só que ao estudar para vir para cá, eu percebi um ponto interessante, essa visão missionária de Deus na vida de Jonas, né? Eu vejo que do Antigo Testamento, o livro que mais é missionário é o livro de Jonas. Legal, muito interessante. Isso deve ter te chamado a atenção porque você é um cara missionário, que eu sei aqui nos bastidores, já fez missão durante alguns anos no Brasil, fora dele. Enfim, com certeza isso deve ter falado ao seu coração, né? Com certeza, muito. É isso aí, William. Muito bom ter você aqui junto com a gente, viu? Valeu, obrigado. Daniel, seja muito bem-vindo mais uma vez ao programa. Muito obrigado. E aí, desses profetas menores ali que estamos estudando nessa temporada, algum te chamou a atenção de uma maneira especial também, assim como o William? Sim, Abacuque, acho que reflete bem o nosso tempo. Parece que ele está escrevendo para a gente, está escrevendo na situação atual do nosso país e é um livro que mexe bastante comigo. Entendi. Ele fala bastante, né? Ele faz alguns lamentos, questiona a Deus, etc. Então te chamou muita atenção porque mesmo sendo escrito há muito tempo, soa muito atual, não é? Sim, é mais atual que o jornal de amanhã. É isso mesmo. A Bíblia, a gente tem livros aqui que foram escritos há muitos, muitos anos, mas a palavra de Deus sempre permanece atual, como acabou de dizer aqui o Daniel. Muito bom ter você junto com a gente, Daniel. Agradeço. E agora vamos para as perguntas de hoje. Lembrando a vocês dois que todos os dias nós temos, vocês têm, né? Direito a duas ajudas que vêm dessas quatro cartas. E hoje eu começo com você, William. Pergunta na tela valendo 100 pontos. De acordo com Zacarias, qual é o mês um décimo do calendário judaico? Ou seja, o mês de número 11. Opção A, o mês de Hadar. Opção B, o mês de Nizã. Opção C, o mês de Sebate. Opção D, o mês de Tisri. Valendo 100 pontos, 30 segundos, William. Vou pedir uma ajuda. Vai pedir uma ajuda, ok. Vamos ver qual ajuda sai para o William. Aqui no nosso calendário ocidental, a gente está acostumado com janeiro, fevereiro, mas eles têm outros nomes. Qual é o décimo primeiro mês do calendário judaico? E ele tirou o biblia.com.br. Então, o William terá aí 30 segundos para fazer uma busca no site biblia.com.br e tentar encontrar essa resposta. Tudo certo aí? Já selecionou Zacarias? Sim. Ok. 30 segundos valendo, William. Qual desses quatro aí é o décimo primeiro ou um décimo mês do calendário judaico? Hadar, Nizã, Sebate ou Tisri? Já encontrou? Sim. E aí, qual seria a resposta? Letra C, Sebate. Sebate. Ok. Pode confirmar. E a resposta dada pelo William está... Está certa, William. É isso mesmo. Sebate é o décimo primeiro mês do calendário judaico. Isso está em Zacarias 1.7. Para você aí de casa saber, o mês de Hadar é o décimo segundo mês do calendário judaico. O mês de Nizã é o primeiro mês do calendário judaico. E o mês de Tisri, ou Tisri, Tisri é o sétimo mês do calendário judaico. A gente aqui, como eu falei, tem janeiro, fevereiro, março, abril. No calendário judaico são outros nomes. Muito bem, 400 pontos para o William. Agora a pergunta para você, Daniel, valendo 100 pontos. Por quantos anos o profeta Zacarias revela que já durava a indignação do Senhor contra Jerusalém e as cidades de Judá? Opção A, 7 anos, opção B, 10 anos, opção C, 40 anos ou opção D, 70 anos? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Daniel. Letra D, 70 anos. 70 anos. Está seguro da resposta, Daniel? Sim. Ok. E a resposta dada pelo Daniel está... Está certa, Daniel. É isso mesmo, 70 anos. Isso está registrado em Zacarias, capítulo 1, versículo 12. Faz 100 pontos, acumula 650 pontos no placar. Mais uma pergunta para você, William. Pergunta na tela, valendo 100 pontos. Segundo profecia registrada no livro de Zacarias, o que seria estendido sobre Jerusalém? Opção A, uma cana? Opção B, um cinzel? Opção C, um cordel? Opção D, um prumo? Valendo 100 pontos, 30 segundos, William. Eu vou pedir ajuda que eu estou em dúvida entre duas opções. Ah, é? Você está em dúvida entre quais? Cordel ou prumo. Cordel ou prumo. Ok. Vamos ver o que é que sai para o William. E o William tirou biblia.com.br. Ele terá aí 30 segundos para fazer uma busca no biblia.com. Pode abrir. Biblia.com.br. Tudo certo, William? Já selecionou aí o livro de Zacarias? Sim. Então vamos lá. 30 segundos, valendo. Segundo a profecia ali do livro de Zacarias, o que é que seria estendido sobre Jerusalém? Uma cana, um cinzel, um cordel ou um prumo? O William estava entre um cordel e um prumo. 15 segundos. Aqui aparentemente ele encontrou a resposta. E aí, vai em qual opção? Opção C. Um cordel? Um cordel. Ok. Pode confirmar. E a resposta dada pelo William, um cordel está... Acerta, William. É isso mesmo. Um cordel. E isso está registrado em Zacarias 1.16. Só de curiosidade, o que é que você escreveu ali no biblia.com.br? Eu coloquei cordel. Cordel. E apareceu. Apareceu. Ok. Muito bem. Daniel, pergunta para você, valendo 100 pontos. Entre que tipo de planta estava o anjo do Senhor, de acordo com o profeta Zacarias? Opção A, numa amendoeira. Opção B, numa trepadeira. Opção C, numa murteira. Opção D, em uma tamareira. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Daniel. Letra C, murteira. Murteira. Está seguro da resposta? Sim, apesar de não saber nem que planta é essa. Muito bem. E a resposta dada pelo Daniel, opção C, murteira, está... Está certo. É isso mesmo. Murteira. E isso está registrado em Zacarias 1.11. Para você saber o que é uma murteira, procura no Google. Coloca lá, murteira. Aí vai aparecer que planta é essa e aí a gente descobre junto com você, tá bom? Faz 100 pontos, o Daniel acumula 750 pontos no placar. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui no nosso programa. Na volta tem as perguntas do verdadeiro ou falso e também o quadro do Jogo da Velha. Então fique ligado. Eu volto em instantes aqui no segundo dia da competição do Bom de Bíblia Centro-Oeste. E agora 200 pontos estão em jogo aqui, porque quem ganhar o Jogo da Velha faz 200 pontos. O Daniel tem 950 e o William 700. Se o Daniel ganhar, abre uma boa distância para o William. Mas se o William ganhar, encosta bem aqui no placar. Só que para ganhar, tem que fazer uma sequência de três símbolos iguais. Você vai ficar com o xizinho, William, e você com a bolinha, Daniel. Bom de Bíblia de volta no segundo dia da disputa entre o Daniel e o William aqui na segunda fase do Bom de Bíblia. No momento o Daniel tem 750 pontos, o William tem 500 pontos. E agora nós vamos para a sessão de verdadeiro ou falso. E ainda hoje teremos aqui o Jogo da Velha. Então fique ligadinho com a gente. E eu lembro a você, o prêmio máximo dessa temporada, o grande campeão do Bom de Bíblia Centro-Oeste, vai para Israel com tudo pago. E quem vai ser ou quem serão os guias de turismo lá em Israel e levam o nosso vencedor para lá é o pessoal do programa Viaje Comigo aqui da TV Novo Tempo. E você vai viajar para Israel junto com a gente agora. Essa temporada do Bom de Bíblia está disputada, hein? É verdade. E o ganhador vai viajar com a gente para Israel e vai poder conhecer as muralhas de Jerusalém. É isso mesmo. Ele vai conhecer as muralhas construídas no século XVI e muitos outros lugares, inclusive as portas. Uma das que vamos visitar é a Porta Dourada, a Porta do Messias. Você vai adorar. E você aí de casa também pode participar dessa viagem. É só acessar o site que está aparecendo aqui embaixo, o viajecomigo.tour.br e clicar no ícone Grupos Viaje Comigo. Esperamos você! Muito bem, acesse viajecomigo.tour.br e saiba mais sobre como você também pode ir para Israel junto com o pessoal do Viaje Comigo e com o grande vencedor desta temporada aqui do Bom de Bíblia Centro-Oeste. E olha, você também, eu quero te falar que o segundo prêmio aqui, o prêmio para o segundo colocado é muito legal também. É uma coleção de comentários bíblicos logos que você pode adquirir no site da CPB Casa Publicadora Brasileira. E ali você vai poder saber muito mais da Bíblia, vai poder ser um bom de Bíblia, muita profundidade. Comentários aí sobre todos os livros da Bíblia com grandes teólogos que fizeram esse guia, né? Esse comentário bíblico e você vai poder acessar e ter esses comentários acessando cpb.com.br. Vamos às perguntas então do verdadeiro ou falso. Lembrando, você tem direito ainda a duas ajudas, Daniel, e você a uma ajuda porque já usou uma ajuda no primeiro bloco, William. Ele usou duas. Ah, é verdade. O William já usou as duas. A direção está me lembrando aqui. Então, o William não tem mais direito a ajudas agora neste bloco e o Daniel ainda tem direito a duas. Muito bem. E eu começo com o William. Isso mesmo. William, afirmação na tela valendo 100 pontos. No livro de Miquéias, há uma acusação aos líderes. Abre aspas. Eu vou ler de verdadeiro. Você acha que é isso mesmo, que não queria pegadinha. Ok. Pode confirmar a sua resposta. E a resposta dada pelo William está... Certo, William. É isso mesmo. É verdadeiro. Em Miquéias 3.9 diz exatamente isso que se encontra na afirmação. Faz 100 pontos, William. E acumula aí 600 pontos. Agora a pergunta para você, Daniel. Olha, sequência, hein? Da mesma coisa que a gente viu com o William, ali no livro de Miquéias. A acusação contra os líderes de Israel, no caso aí, né? Continua. Abre aspas. Se Zacarias continua acusando os líderes nesses termos, é verdadeiro, se não é falso. Valendo 100 pontos. 30 segundos, Daniel. Eu acho que é falso, porque eu não lembro de ter ido em Siló em nenhum momento. Mas eu vou utilizar uma ajuda. Ok. Seria falso, mas já que tem ajuda, vai usar. Ok. Vamos ver o que é que sai aqui para o Daniel. E ele tirou consultores da escola bíblica. Vamos chamar a nossa consultora bíblica, Mayara Costa, para ajudar a confirmar essa resposta para o Daniel. Ele acha que é falso, mas quer ter certeza. Mayara, seja muito bem-vinda. Obrigado, André. Mayara, a dúvida do Daniel é o seguinte. Ele acha que essa afirmação aqui é falsa, porque ele não lembra de ter visto Siló. E aí talvez seria uma pegadinha. É uma pegadinha mesmo, ou é verdadeira essa afirmação? É. É a afirmação, ela é verdadeira, ela é uma continuidade, mas ele está certo. Embora Siló seja um dos primeiros nomes que apareça na Bíblia em relação a Jerusalém, ali não é Siló, é Sião que aparece ali. Ah, então seria Sião e não Siló, por isso a pegadinha. Vai com ela? Sim. Muito obrigado. Era o que você já estava imaginando, não é? Então a resposta dada pelo Daniel com a ajuda da Mayara Costa está... Correto, é isso mesmo. Em Miqueias 3.12 diz exatamente isso que o Daniel já achava e a Mayara confirmou. Mayara, mais uma vez, obrigado pela participação e pela presença no programa. Eu que agradeço, André. Muito obrigado. Muito bem. Agora vamos a mais uma rodada de verdadeiro ou falso com você, William. Afirmação na tela valendo 100 pontos. Ainda sobre Miqueias. Miqueias contém a seguinte profecia, abre aspas. Irão muitas nações e dirão, vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó para que nos ensine os seus caminhos. E aí, reticências, porque deve ter mais texto aí no meio, porque de Sião procederá a lei. Reticências, porque supostamente o texto continua. Se Miqueias é quem diz isso e nesses termos é verdadeiro, se não é falso. Valendo 100 pontos, 30 segundos, William. Eu creio que é verdadeiro. Está bem parecido com o que eu estudei, né? Vou de verdadeiro. Então você vai de verdadeiro novamente, ok? Será que é verdadeiro de novo? E a resposta dada pelo William... O Daniel está balançando a cabeça aqui, ele acha que é verdadeiro também. A resposta dada pelo William está... Certo, William, é isso mesmo. É verdadeiro. E isso se encontra em Miqueias capítulo 4, versículo 2. Faz 100 pontos e acumula 700 pontos no placar. Mais uma pergunta agora para você, Daniel. Afirmação na tela valendo 100 pontos. Se você acha que Miqueias disse isso, é verdadeiro, se não é falso. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Daniel. Eu vou utilizar a última ajuda, mas eu acho que é falso. Você acha que é falso. Ok, a última ajuda que sobrou é a Bíblia de Estudo Andrews. Ele terá 30 segundos para usar a Bíblia de Estudo Andrews. Você pode adquirir a sua em cpb.com.br. Tudo certo aí, Daniel? 30 segundos. Opa, pode tirar aí. Vamos lá, então. 30 segundos. Valendo, Daniel. Ele acha que é falso, que pode ter alguma pegadinha aí nesta frase. Mas a sentar-se-á, cada um debaixo de sua oliveira e debaixo de sua palmeira. E não haverá quem os espante, porque a boca do Senhor dos Exércitos o disse. Já achei. Ok, ele encontrou. E aí, continua achando que é falso? Falso. Por que seria falso, na tua opinião? Não é oliveira, é videira. Ah, é videira. Ok. Então, ele vai de falso. E a resposta dada pelo Daniel, com a ajuda da Bíblia de Estudo Andrews, está... Certo, Daniel. É isso mesmo, é falso. Porque em Mikeias 4-4, menciona videira e figueira, e não oliveira e palmeira. Por isso, seria falsa afirmação. Faz 100 pontos, acumula 950 pontos no placar. E agora, nós vamos para o quadro do Jogo da Velha. E agora, 200 pontos estão em jogo aqui. Porque quem ganhar o Jogo da Velha faz 200 pontos. O Daniel tem 950 e o William, 700. Se o Daniel ganhar, abre uma boa distância para o William. Mas se o William ganhar, encosta bem aqui no placar. Só que para ganhar, tem que fazer uma sequência de três símbolos iguais. Mas você vai ficar com o xizinho, William, e você com a bolinha, Daniel. E cada um desses quadrantes tem uma pergunta de conhecimentos gerais da Bíblia. Se vocês escolherem o quadrante e acertarem a resposta, marcam o próprio símbolo. Se errarem, marca o símbolo do outro. E vocês têm 15 segundos para dar cada resposta. Para essa prova, eu vou chamar a nossa assistente, a Carol. Carol, pode entrar. Seja muito bem-vindo ao programa mais uma vez, Carol. E agora nós vamos sortear qual deles começa. Então aqui tem um você começa e o não foi dessa vez. Eu vou embaralhar aqui. Carol, pode pedir para o William sortear, por favor? E ele tirou. Você começa. Ok, então o William começa. William, qual quadrante você vai escolher? Três. Três. Pergunta do quadrante três. Três. Qual nome Moisés deu para Oséias, filho de Num? Quinze segundos. Josué. Está seguro da resposta? Sim. Está certa a resposta. É isso mesmo. Josué. Pode anotar ali. E você, Daniel, qual quadrante você escolhe agora? Sete. Sete. Vamos ver aqui. Quadrante sete. E a pergunta do quadrante sete é... Qual dos filhos de Jacó ele descreveu como uma serpente junto ao caminho? Quinze segundos. Zebulon? Está seguro da resposta? Não. E a resposta dada pelo Daniel está... Está errada, Daniel. Seria Dan. Isso está em Gênesis 49, 16. Sete. Isso. Agora é você, William. Está em dúvida, porque assim costuma ser a mais difícil. Ele pode ganhar, mas pode abrir para o Daniel. Bom, a escolha é sua. Eu vou na quatro. Vai na quatro. Ok. Não vai arriscar ainda. Ok. Vamos lá. E a pergunta quatro é... Além de faraó, para quem Abraão disse que Sara era sua irmã? Quinze segundos. Cinco segundos. Lamec. Lamec. Acho que você tinha alguma memória próxima a isso, porque o correto seria Abimelec. Então, não acerta. Então, quem faz o símbolo agora no quadrante quatro é o Daniel. Agora você, Daniel. Número seis. Número seis, ok. Quadrante seis. A pergunta do quadrante seis é... Qual era a função de Sérgio Paulo, que foi evangelizado por Paulo e Barnabé? Quinze segundos. Diácono. Diácono. Está seguro da resposta? Também não. A resposta correta é... Procolso e não Diácono. Isso está registrado ali em Atos 13, 7. Ok. Agora, você, William. Nove. Nove. Ok. Se o William acertar, ele fecha o jogo. Se não, o Daniel continua no jogo. Pergunta do quadrante nove. Quantos capítulos tem a primeira carta de Paulo a Timóteo? Quinze segundos. Seis. Está seguro da resposta? Sim. E a resposta dada pelo William está... Está certa, William. São seis capítulos que tem em primeira a Timóteo. Então, ele faz aqui a sequência de três iguais e aproxima no placar. Novecentos pontos para o William. Novecentos e cinquenta pontos para o Daniel. Carol, mais uma vez, muito obrigado pela participação. E a gente se vê amanhã. E olha, essa disputa promete, porque agora apenas cinquenta pontos separam os dois bons de Bíblia. E eu te espero amanhã. E lembre-se, você também pode ser bom de Bíblia. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.